Bate papo, bate papo, vem conversa na noite Ipanema, o seu Leite Show. Vamos lá, vamos bater um papo, vamos falar de cerveja, Bru Bru. Rock, cerveja, daqui a pouco a gente vai falar de liderança aqui. Meu, tá muito bom esse programa, a galera participando um monte aqui. E o Willerson tá falando que o Willerson dele tem trema sim. Valeu Willerson, vamos que vamos. Tipo, podem tirar, só que eu sempre botei. Eu quero um áudio de no máximo 15 segundos, beleza? É isso. O combinado... Tô maldosão hoje. O combinado é o seguinte. Bom, vamos lá, vamos falar de cerveja. Hoje a gente trouxe o Luiz Bramante, filho, o Luiz Bramante Júnior. O Luiz Bramante. O Luiz Bramante, o Bramantinho. Bramante, você que veio pra divulgar a Rota Cervejeira, a Rota Cervejeira Sorocabana, que vai acontecer mais uma edição no próximo dia 19. É um... Bru Bru, é um evento. Porque assim... O nome já é maravilhoso, Rota Cervejeira. Você é levado para dentro das cervejarias artesanais da nossa região. Incrível. Com todo o mimo, requinte e sabor... Que você merece. Que você merece. E a região de Sorocaba tá voando. Porque a qualidade, a estrutura das cervejarias são uma melhor que a outra. Claro que a Burkman é a melhor de todas. Mas Bramantinho, ó, conte pra mim, velho. É, tá dando certo esse negócio, hein? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Bruninha. Boa noite. Muito feliz de estar aqui. Já falei que sou fã de vocês. Ouço e curto muito vocês. Obrigado aí pelo espaço. A bagunça aqui é só no ar, né? Fora do ar a gente é tudo chato. Ah, tudo certinho. Tudo certinho. Até parece. Muito feliz de estar aqui. Agradeço pelo convite. E já está na terceira edição, né? A rota surgiu dentro da Secretaria de Cultura e Turismo. Nós chamamos as cervejarias pra essa conversa. Eles toparam na hora. E essa rota nós passamos por quatro cervejarias. Duas de Sorocaba. Duas de Votorantim. E o bacana é que também a gente aproveita pra falar um pouco da cidade. Um pouco dos atrativos turísticos. Inclusive a gente faz uma parada lá na prefeitura. no quinto andar que é proibido o acesso, né? É verdade. Acesso especial. Bruninha, lá você não acessa por escada. Só acessa pelo elevador. E o elevador ele é programado a não abrir no quinto andar. Entendi. Porque não é pra estar lá. É o vão do T do Teodoro Mendes ali, né? É a sombra do T. É isso. E bacana que agora está sendo feita uma ação pela prefeitura pra estar abrindo esse espaço. Em breve o quinto andar vai ser aberto pro público, né? Ah, legal, legal. Então foi uma ação até que gerada desse roteiro. E aí o pessoal retorna pro micro, já recebe coxinha, já começa a entrar na parte gastronômica da cidade. Então ele visita essas cervejarias e degusta doze rótulos. Isso, isso que eu queria saber. Dentro da cervejaria ele toma o quanto, assim, é open shop pra ele? Open shop. Open shop. Open shop. Porque a gente combinou com as cervejarias, eles escolhem as três rótulos de cada uma. Mas já aconteceu, a gente chega lá, teve uma cervejeira e falou, não, libera os cinco rótulos. Que é isso, arrebenta aí. A galera tá feliz, deixa os caras tomarem um pouquinho. Até porque quer que saia falando melhor da dele do que do outro, né, Bru Bru? Com certeza. Porque você sabe que vai no seu concorrente e fala, não, aqui... Mas sabe o que é legal também? Gosto suas frieiras. Mas a maioria desses eventos que tá fazendo é que com cada uma das cervejarias fiquem cada vez melhor. Porque elas sabem que elas têm que sempre estar juntas nos eventos e vai rolar aquela escolha. Qual gostou mais? Isso vai deixar todo mundo em dúvida. E é bacana, Bruninha, que essa ação tá gerando um associativismo entre eles. Sim, parceria. Então eles estão participando de vários eventos aí na cidade, um colocando o shop no bar do outro. Então isso tá sendo bem bacana. Tem espaço pra todos. Bacana, porque quem ganha é a região. E Sorocaba tá ficando reconhecida pelas outras regiões. Como é que tá você que anda conversando com esses empresários das cervejarias aí? Sim, Sorocaba é muito reconhecida. A gente tem hoje região de Ribeirão Preto, né, tem outras cidades. Mas Sorocaba é muito reconhecida pela qualidade. Então nós temos aí em torno de seis cervejarias artesanais aqui entre Sorocaba e Votorantim. Mas a qualidade da nossa cervejaria são as mais premiadas aí do Brasil. São premiadas algumas até internacionalmente. Então é isso que a gente quer levar. E o próprio Sorocaba, infelizmente, não conhece. Então a gente quer levar não só o Sorocaba, mas também aqueles que estão nos hotéis aí da cidade. Vale, vale a pena. Ô, Bru Bru, tem pergunta? Mulherada bebe mais que homem? Alguma dúvida assim? Ah não, essas perguntas eu nem faço mais. Já é certeza. Essas perguntas eu não faço mais porque a gente degusta mais agora, entendeu? Degusta, porque é isso que a gente faz, degustar. Você sabe que a primeira vez que eu conversei com as pessoas em evento de cerveja e tudo mais, eles contaram que quando começavam não tinha mestre cervejeira, né? Não acontecia. E da última vez que rolou um evento grande aqui na cidade, já vieram quatro mulheres. E eu fiquei, uuuh, cada vez mais. Eu estou dominando o mundo. Mas dizem que a Heineken, quem comanda o operacional da produção da Heineken, é uma mulher. Não sei se ela é a mestre cervejeira, mas ela é a diretora de produção. Tipo, ela é bichona de qualquer jeito numa empresa de cerveja. Exatamente. Mulherada curte. E o que é bacana desse roteiro que a gente está fazendo, é incentivando que a turma vá de galera. Então, assim, se o cara fechar quatro pessoas, uma é de graça. Entendeu? Então a gente está fazendo isso até para a turma de galera. São limitadas as vagas, porque é um micro-ônibus, porque a galera não vai dirigindo. Ou um ônibus, né? Que dá para a gente fechar. Mas a gente faz isso até para incentivar. E foi muito bacana esse último que a gente teve. Uns três, quatro grupos de colegas, né? A turma acaba se conhecendo. Bem bacana. E aí bebe mais. Bebe mais, fica mais amigo. E a saída é que horas e o retorno em que horas? Olha, a gente sai às nove horas. Nove horas. O retorno é em torno de uma, uma e meia. Começar a beber nove horas da manhã é sonho. É, mas já chega tomando um cafezinho para dar uma carçada, né? E ainda você tem desculpa, porque é um evento, entendeu? Então você está participando. Eu nunca faço isso, aconteceu. Não é tua culpa. Não é tua culpa. Aconteceu. Bom, é o seguinte, ó. Toda a produção aí é da Planeta Turismo. Eu vou passar o telefone aqui para vocês. O telefone é o 3212-8890. 3212-8890. Para você ter mais informações até da Planeta, para você ver a credibilidade, é planeta.tur.br. Planeta.tur.br. No Facebook vocês estão também como Rota CDG, né? Também, estamos divulgando. Tem muita gente já divulgando no WhatsApp. E pelo site deles já é possível a pessoa até fazer a compra. Já faz cartão de crédito. Então é muito fácil aí de fechar. E vamos prestigiar as cervejarias aí, regional, da nossa cidade. Vamos prestigiar. Rota Cervejeira Sorocabana acontece agora, dia 19. E se você quer fazer uma média com o seu pai... É, dia dos pais. Se você quer fazer uma média com o seu véio... A esposa também, a esposa, fazer uma média com o maridão... Ou você quer fazer uma média com a sua esposa, que bebe cerveja... Também, vai junto. Ou faz uma média com você mesmo, entendeu? É, exatamente. É isso, Bruno. Tipo, viu, te maltratei a semana toda. Eu adoro a praticidade dessa geração. Fica de boa. Incrível, pai. É isso, cara. Telefone. Três, dois, doze, oito, 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 nove, zero. É um presentaço. Três, dois, doze, oito, 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 nove, zero. Bramantinho, ó. Um abraço pra você. Obrigado. Manda um beijo pro seu pai, cara. Manda, pai. Beijão, pai. Ele tá ouvindo? Tá ouvindo, cara. Bramantinho, um abraço, querido. É isso. Só coisas boas a seu respeito. Você que é um cara super à frente do seu tempo. Tá bom, Bramantinho? Um abraço mesmo, de verdade. É, todo carinho do mundo. Valeu, Bramantinho. Jogão, Bruninha, muito obrigado pelo espaço e parabéns mais uma vez aí pelo programa. Valeu, garoto. Falamos de cerveja, mas se beber, não dirija. Faça como o Vital e a sua moto.